Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz, eu sou o anjo Gabriel, venho em nome do Senhor. Darás a luz ao Salvador, serás a mãe do Emmanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiro os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, é só o que agora eu vou falar. Sorri vai aos céus anunciar, sim eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria! O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem. E todos os anjos cantam amém. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiram os teus olhos de mim? A tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não tem mais doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri vai aos céus anunciar, sim eu serei a mãe do Salvador. Sorri vai aos céus anunciar, sim eu serei a mãe do Salvador. Sorri vai aos céus anunciar, sim eu serei a mãe do Salvador. Amém.